Minha vida mudou E o que eu fiz pra oferecer tanto carinho Hoje estou feliz é porque você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olha vai perceber E eu sou seu demais Ninguém te ama E sinto que me ama também Nós crescemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma tortura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Não Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho Se hoje estou feliz Se hoje estou feliz É porque você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olha Chora não, Robin Sonson Cê vê que eu sou seu demais Ninguém te ama É o que, irmão? É o que, irmão? É o que, irmão? Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma tortura É uma tortura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Oh, 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 oh E não dá pra resistir Sim, ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma tortura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Amor Minha vida mudou pra mim Amor Minha vida mudou 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 Obrigado.